Olá queridos amigos, começa agora mais um passo à bola, o programa desportivo da Rádio Transforma que aborda a temática, sobretudo o futebol, durante a semana. E a semana começou com a 18ª jornada, em que o Sporting deslocava-se a Vizela, um Vizela que está comprometido na tabela classificativa e que precisava urgentemente pontuar, mas o Sporting pôs com clareza, embora com alguma dificuldade inicial. E depois chegou-se o Benfica, que também cumpriu a sua obrigação perante o Moabista sempre complicado, e o Porto também não quis ficar atrás dos outros dois e mateve-se na corrida, vencendo claramente o Moreirense, que já vai ser a sensação da prova. Portanto, a jornada começou em Vizela, o Vizela marcou primeiro, o Sporting deu a volta e ganhou claramente por 5-2. Fernando Jorge, o que é que te pareceu esse jogo? Antes de mais, olá para vocês, os dois, e para os nossos ouvintes, e aqui é onde nos vão acompanhar. Apareceu-me um jogo que o Sporting jogou, não fez um grande jogo, jogou o quanto basta, como se chama dizer, na gíria futebolística. Este treinador, o Rubem de la Barrera, é o segundo jogo que faz, segunda derrota, não vem aqui ensinar nada aos treinadores portugueses, não era necessário, não sei qual é, o que é que o Vizela pensa, a nível da estrutura do Vizela, o que é que pensa dos treinadores estrangeiros, porque para vir com esta qualidade e vir jogar para aqui, mais um na retranca não vale a pena trazer este tipo de treinadores. Ora, com medo do Guiocas, como toda a gente sabe, que é um indivíduo que ataca à profundidade e não só, portanto, cheio de força e desbarata as defesas, se elas estiverem muito avançadas no terreno, estes treinadores agora utilizam uma tática que é, e foi o que utilizou o Vizela, 5 atrás, 4 à frente e 1 sozinho, o Essenda, à espera de uma bola ali, de um falhanço do Sporting. A única alteração relativamente ao Sporting foi a saída do Mateus Reis e a entrada do Coates, o Mateus Reis estava doente e ficou, e portanto o Coates voltou ao lugar dele o usual. O Sporting, quando começou a apertar um bocado com o Vizela, basicamente o Vizela só defendeu, o Sporting teve várias oportunidades na primeira parte para marcar os golos e acabou por ir para o intervalo com um empate de um a um. De qualquer maneira, é um empate. Depois, na segunda parte, o Sporting veio mais forte, começou a fazer o jogo que lhe é característico, mais rápido e mais incisivo, e fez depois uma quantidade de golos seguidos, em que o Vítor Goques fez o que quis, de gato sapato da defesa, mesmo com esta superdefensiva, porque entretanto o Vizela também, após o 2-1, ainda pensa que está ali, enfim, pode fazer um golo e tal, e tentou. Fazem dois golos seguidos, quase derranjado ao Sporting, acaba com o jogo de um momento para o outro. Mais três pontos para o Sporting, o Sporting mantém-se a jogar fiel ao seu jogo, o Benham Mourinho, e o Sporting continua na frente do campeonato, e bem, quanto a mim, é uma das melhores equipas, pelo menos toda a gente que vê o Sporting jogar melhor ou pior um bocado, ou menos um bocado, não tanto para o espetáculo, muitas das vezes, mas a gente vê o Sporting e vê que os jogadores sabem muito bem aquilo que estão a fazer dentro do campo, estão bem posicionados, jogam de uma maneira, de olhos fechados, e pode entrar o Manel, o Joaquim, o Sporting está a jogar sem três, como toda a gente sabe, e não se nota. E esse Sporting é a melhor equipa do campeonato? Olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Na minha opinião, é a melhor equipa do campeonato, apesar de não ser a equipa, na minha opinião, que tem o melhor plantel. E nós temos aqui falado várias vezes que tem um plantel curto, porque se calha de se lesionar, por exemplo, um Guiokeras, um Pedro Gonçalves, tem mesmo um Trincão, depois não tem uma sustentação. Sim, mas o Sporting agora tem uma série de baixas, acredito, às seleções, e está a superar isso com facilidade. Sim, eu tenho sido um grande defensor do Sporting desde o início do programa, esta época, tanto que tive que me defender nos primeiros programas, dizer que não sou Sportingista, porque quem disse o programa pensava que eu era Sportingista, mas temos que ser realistas e dizer que o Sporting é a equipa que parece que está melhor preparada para aquilo que é o campeonato, fez boas aquisições, praticava um futebol, e aconteceu uma coisa contra o Vizela, que já não acontecia há algum tempo e aconteceu poucas vezes nesta época, que foi o Sporting entrar em desvantagem, porque esteve a perder um zero, coisa que tem acontecido poucas vezes. O Sporting geralmente marca primeiro, até pode sofrer, mas geralmente marca primeiro, e é também interessante ver como é que o Sporting reage, como é que o Sporting reage quando se vê em desvantagem no marcador. E apesar de ter sofrido o golo do Vizela, manteve a sua ideia de jogo e naturalmente chegou ao golo do empate e aos restantes golos, se bem que o segundo golo do Vizela também foi sofrido um bocadinho por negligência do Coates, que teve uma abordagem um bocadinho péssima naquele lance que dá o segundo golo do Vizela. Depois, quando o Vizela chega ao 3-2, até se pensou que o Vizela poderia eventualmente chegar ao empate ao 3-3, mas infelizmente, para mim, enquanto portista e para o Jorge, enquanto benficista, o Sporting acabou por ampliar a vantagem, e de forma justa, porque o Sporting fez o suficiente para ganhar o jogo, e mais uma vez, um resultado volumoso, que o Sporting nos últimos jogos tem tido resultados volumosos e tem ganho sem grandes dificuldades os jogos mais recentes. Claro, penso que o Iokers é a chave do Sporting ser bastante goleador, mesmo não sendo ele a marcar. E não só, sim, sim. Depois continuámos com o Benfica Boa Vista. O Boa Vista vinha de uma vitória, precisamente, em Vizela de retombante, que lhe tinha injetado muito ânimo, e o Benfica vinha de sete vitórias consecutivas, jogava no Estado da Luz, tinha tudo para vencer. Venceu com alguma dificuldade e com alguma polémica. Fernando Jorge, concordas que o Benfica foi um justo vencedor ou o Boa Vista não merecia a derrota? Deixa-me só dizer aqui uma coisa anterior. Relativamente à arbitragem, que é a nossa frase da semana, que já vais dizer. Relativamente à arbitragem aqui do Vizela com o Sporting. O André Nacido foi o árbitro, fez uma má arbitragem com erros técnicos e disciplinares. Aos 13 minutos tem um golo bem validado ao Vizela por suor de cabeça. Aos 30 minutos um golo bem invalidado ao Paulinho por fora de jogo. Novo golo anulado aos 45 mais um a Paulinho por fora de jogo, correto. Terceiro golo anulado aos 60 minutos, também correto. Aos 67 minutos um penalti, por assinalar, o Cauete sofre falta do Buznik dentro da área, que leva um malapada no rosto. Aos 88 minutos um penalti por assinalar também do Anderson se carrega o Eduardo dentro da área. Portanto, dois penaltis por assinalar. Nota negativa também para o VAR. Rui Costa, mais uma vez, outro falhado na arbitragem, porque falhou o auxílio em duas situações flagrantes. E agora podes dizer agora a frase da semana. E teve também o auxiliar. E já vamos ao Benfica. Mas o Rui Costa, pelo que a transmissão nos foi dado a ouvir, o Rui Costa tinha também a ajudá-lo um especialista em foras de jogo. Sim. Pois tinha, mas... E mesmo assim, como não chegou. E mesmo assim, falharam. Por isso é que dá a origem à nossa frase da semana. Vai entrar aqui ópticas que ao VAR e aos árbitros oferecem um par de óculos, na compra de um par de óculos oferecem os binóculos, para eles ainda verem melhor. Isto é uma brincadeira, mas assertiva. Com lógica. Assertiva. Agora, vamos para o Benfica. Em relação ao Benfica. Ora bem, o Benfica recebeu o Boa Vista, que é uma equipa que não é fácil de vencer em qualquer campo, independentemente de ser no Bessa ou fora. E aqui o Benfica empata com o Boa Vista em termos de adaptados. O Benfica tem o Morato adaptado e tem o Ausner adaptado ao lateral direito e o Morato é lateral esquerdo. O Boa Vista teve duas lesões. Ou fundamentais. O Malheiro não pôde jogar no lateral direito, foi para lá o Salvador Agra. E para a direita, para a esquerda, foi o Luís Santos, ou o dos Santos, como ele tem na camisola. Portanto, é outro adaptado. E do Benfica, é a mesma equipa, basicamente, com uma opção do João Neves ter ficado no banco e toda a gente ter ficado admirado. E toda a gente pensou duas coisas. Ou o João Neves não estava em condições para ir a jogo ou o João Neves estava vendido. Também se pode pensar nessa possibilidade. Ou poupá-lo agora para quarta-feira. Ora bem, acontece que o João Neves, eu não dei fé de nada, porque o João Neves, nos últimos dez minutos que jogou, basicamente, o João Neves jogou ao mesmo ritmo que tem jogado e até levou lá uma pranchada que se tivesse lesionado, provavelmente me acaba fora e ele continuou no jogo. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte. O que vale este treinador fraco são os jogadores que fazem a diferença e agora mais alguns que o Benfica comprou. Com estes valores, digo já antecipadamente que o Benfica, se não for bicampeão, a culpa é toda do treinador. Porque não soube tirar a partida dos mais valias dadas pela estrutura do Benfica e agora corrigidas e melhoradas com o mercado de janeiro. Mais um jogo acinzentado da parte do Benfica, porque Roger Smith continua com os mesmos defeitos em ler o jogo. Nisto, para mim, na minha opinião, é um dos piores treinadores que o Benfica já teve. Por isso, no geral, o Benfica com 55% de posse de bola e Boa Vista, 45%. Benfica, 21 remates à baliza, 9 enquadrados, Boa Vista, 5 remates, 1 enquadrado que podia ter dado golo e poderia ter marcado o Bozinec na única oportunidade de golo criada pelo Boa Vista, aos 54 minutos, que ainda safou o Morato. Foi uma grande jogada do Boa Vista em contra-ataque, bola para o Tiago Moraes, o Tiago Moraes cruzou para o Bozinec e ele atirou o Truvinga e ainda defendeu, mas a bola vai enrolada e vai a caminho da linha de golo e o Morato, como está lá, vai por trás e consegue safar essa situação. Depois, o problema do Benfica. É o afunilamento do jogo em que o João Mário, ou como é que é possível um João Mário jogar 90 minutos, quando a mim 13 indivíduos que estiveram a mais, e aqui é a falta de leitura do treinador do Benfica, Cossu, mais uma vez, mostrou que não pode jogar ali a 8, não é o lugar dele. João Mário nunca poderá jogar nesta equipa e então com as, por isso é que eu digo que o Benfica só não é campeão, por culpa do treinador e vou já explicar porquê. Com estas aquisições que o Benfica faz, eu não vejo lugar para o João Mário, muito sinceramente. Porque todos estes indivíduos, e mesmo sem essa, ele nem na bancada tem lugar. Portanto, três indivíduos. O Artur Cabral foi uma nulidade, não sei se temos que ver o problema das voltas, porque lá não sempre foi escorregar e ia cair sozinho. Tem situações flagrantes, nomeadamente aos 11 minutos há uma jogada de um cruzamento em que aparece em três, o João Mário falha, o Rafa falha e o Artur Cabral, quase encostado ao posto, podia ter marcado. O Benfica tem mais oportunidades que o golobista e, portanto, podia ter resolvido o jogo de outra maneira. Depois, há outro lance também, não foi por acaso que eu coloquei essa frase da semana, aqui para o nosso programa. O golo do Benfica, o primeiro, é bem anulado. O segundo, que valeu, deve ser anulado também, porque o Morato esteve mal ao puxar o Bruno Lourenço, sem necessidade nenhuma, porque estava ali e esperava que a bola ficasse nele ou que o Bruno Lourenço caísse até para fora do campo, ou em cima da bola e era falta contra o Boa Vista, na sequência da jogada, dá-se o golo do Di Maria e quanto a mim devia ser anulado pela arbitragem. Mas o Benfica ganhou com mais um golo, acabou por marcar um golo limpo, de mais um jogador que já marcou mais golos com o Artur Cabral em 50 minutos de jogo, que o Artur já teve dois ou três jogos depois. Entrou o Musa depois ao minuto do fim, vai ser o sacrificado quanto a mim mal, este treinador está a ver mal os jogos e tem passado para os pincar da chuva. Certo que o Boa Vista, tirando essa oportunidade, foi uma equipa que trocou a bola, teve 45% também de porcentagem de posse da bola, o Benfica 55% mais 10%, mais ou menos, porque o Benfica não foi pouco dinâmico e com três indivíduos lá dentro, que têm que ser substituídos, porque não estão a dar o rendimento que é necessário, e o Benfica se dissesse assim, não tem no banco jogadores à altura, tem, até já tinha o Neves que o meteu um ou dois minutos no fim, embora venha da lesão, mas o Tiago Gobeia é indiscutível que neste momento tem que jogar no lugar do João Mário. E o jogo é outro. Mesmo o próprio Di Maria, que eu disse a semana passada, mantenho a mesma palavra, o Di Maria para mim foi o melhor jogador em campo, teve três ou quatro lances que resolveu a partida, alguns foram aqueles dos golos que foram anulados por fora do jogo e faltas que devia ser também, foi o melhor jogador em campo o Di Maria, mas isso não chega, porque o Benfica vai ter agora, com as aquisições, vamos falar mais à frente do mercado, jogadores mais que suficientes para o próprio Di Maria nos jogar este tempo todo. Exatamente. E, portanto, mais uma vez o Benfica continua no encalço do Sporting, ganhou os três pontos, meritoriamente, independentemente deste lance, que só não é mais polémico, o Benfica marca um golo e acaba por ganhar por um exemplo. Diagolente. Se o árbitro ou o VAR, neste caso, tivesse assinalado ou tivesse chamado a atenção o árbitro para aquela infração demorada e, portanto, o golo seria anulado, pensas que o Boa Vista ia aguentar o empate? Ou penso que o Boa Vista tinha, de alguma forma, o jogo controlado? O Benfica era muito a parra e pouca uva. Achas que o Boa Vista sairia com pontos do estado de luxo? É difícil responder a isso. Claro que eu gostaria que isso acontecesse não só por roubar pontos ao Benfica, mas também, como simpatizante do Boa Vista, todos os pontinhos para o Boa Vista são importantes. Mas, independentemente disso, eu penso que, no final do jogo, com aquela pressão que o Benfica costuma exercer nos adversários e é precisar de marcar para ganhar o jogo, penso que seria muito difícil o Boa Vista conseguir segurar o empate ou, eventualmente, num contra-ataque, é que o Boa Vista conseguiria causar perigo, como criou naquela ocasião que o Jorge referiu do Bozenic, que houve uma grande defesa do Turbino. Agora, eu penso que o Boa Vista não fez um jogo mau. Claro que podia ter feito mais e ter tirado proveito de mais ocasiões para sair um contra-ataque e criar ocasiões de perigo, mas temos também de ser realistas e ter em conta as debilidades que o Boa Vista tem. Tem muitos jogadores lesionados, tem alguns jogadores nas seleções, portanto, não estava na sua máxima força. Claro que estava super motivado depois daquela vitória espetacular contra o Vizela, mas também não podemos esquecer que estava a jogar na luz contra o Benfica, e com uma diferença de orçamento de plantejo completamente absurda. Exatamente. E, portanto, o Boa Vista, na minha opinião também é de ser referido, que foi prejudicado pela arbitragem porque está à vista de todos que o primeiro golo do Benfica surge de um lance de falta, porque o primeiro golo do Benfica, aquele que foi bem anulado, da mão do João Mário, foi bem anulado, e devia ter sido anulado sem a ajuda do videoarbit, porque aquilo está à vista de todos e parece que os árbitros portugueses, por serem fracos, refugiam-se muitas vezes naquilo que é o videoarbit e não têm coragem para assumir logo a decisão nem lance corrido. Portanto, foi o videoarbit que teve que auxiliar o árbitro principal, e no lance do primeiro golo do Benfica devia ter sido também anulado. Aí poderia não ter sido decisão do árbitro principal, mas do fiscal de linha, porque aquele lance foi em cima do fiscal de linha, e dá para ver que o jogador de Boa Vista... O fiscal de Boa Vista deixa seguir o lance. Dá para ver perfeitamente que... Acho que até dá indicação para o jogo seguir o árbitro. Exatamente, mas o fiscal de linha devia ter assinalado falta, porque percebe-se perfeitamente que o jogador de Boa Vista está ali a querer proteger a bola, e o Morat chega à beira do jogador de Boa Vista e empurra-o para o eliminar daquela jogada, não é? E daí surge então o golo do Benfica, e eu já disse aqui várias vezes em que o Porto foi beneficiado, e aqui também tenho que dizer que o Benfica foi beneficiado, e lá está, não sabemos como é que seria o resto do jogo se esse golo não tivesse sido validado. Será aleatório falar-se no segundo golo quando existe o primeiro? Exatamente. Se não existisse o primeiro é muito especulativo pensar-se que existiria o segundo. Exatamente. O segundo golo surge já no final do jogo, quando o Boa Vista já estava a dar o tudo por tudo para tentar no contra-ataque chegar à frente, e o Benfica chega ao segundo golo por um jogador, o Marcos Leonardo, que o Roger Smith disse que não joga a titular porque ainda não está a 100% do ponto de vista físico, e que eu acredito que quando estiver bem e mais confortável naquilo que é o jogo do Benfica e mais entrosado com os colegas de equipa vai ser a titular porque, como nós já dissemos aqui, o Artur Cabral, apesar de ter custado 20 milhões, é um jogador que deixa muito a desejar. Exatamente. Deixa muito a desejar. O Artur Cabral parece mais uma aquisição no conforto. Exatamente. E relativamente ao Di Maria, o que vai salvando o Di Maria, na minha opinião, é os golos que ele vai marcando e por jogar no campeonato português. Porque eu acredito que os benficistas que analisem o jogo do Benfica, penso que o David Neires, quando estiver a 100%, que ele agora veio de lesão, quando estiver a 100%, é uma mais-valia melhor que o Di Maria. Porque o David Neires, para além de atacar, defende, tem outra rapidez, tem outro discernimento. Sim, mas isso. E, portanto, o Di Maria, o que vai salvando é estas assistências e estes golos que vai marcando. Mas, apesar de tudo, eu penso que o Benfica foi o justo vencedor porque, se formos ver as estatísticas, o Boa Vista fez só um remate à valise o jogo todo, que foi aquela ocasião do Bozenic. E, portanto, o Benfica marcou dois golos, apesar de um deles ter sido lance de infração. Mas o Benfica ganhou o jogo e não deixou fugir o Sporting na tabela classificativa. Mas é mais um jogo que se enquadra perfeitamente na frase da semana. Deixa-se arrematar, Rui, relativamente a isto também, em termos de arbitragem. Portanto, o árbitro que foi o Gustavo Correia é mais uma arbitragem fraquíssima, como é normal neste árbitro, com erros disciplinares. Aos 27 minutos faltou o amarelo para o dos Santos, uma falta sobre o Rafa, negligente, que até podia ir mais além. Aos 41 minutos faltou o amarelo para o Arturo Cabral, para o braço, na cara do Agra, portanto, abriu a mão. Aos 47 minutos, a intervenção do VAR ao anular o golo de Di Maria, por mão na bola do João Mário, esteve bem. Esteve bem o VAR também aos 61 minutos. 1-0 para o Di Maria. Estiveram mal o árbitro, o VAR, e o fiscal de linha, pois o Morato fez falta sobre o... como é que ele se chama? O Bruno Lourenço. O Bruno Lourenço, puxando-o com as duas mãos para fora. Com as duas mãos. E prosseguindo a jogada que virá dar em golo de Di Maria, mas o golo devia ter sido anulado. Portanto, uma má arbitragem que vem dar razão à frase desta semana. O primeiro golo do Benfica foi uma felicidade, porque aquilo é um cruzamento que não sofre desvio e a bola acaba por entrar. Claro que era um cruzamento daqueles traiçoeiros que acabam de rodar em golo. Mas isso acontece. O Guararese fica sempre a sensação de ser mal batido, embora não seja um franco. Entretanto, o Porto tinha a responsabilidade, no mínimo, de se manter na pegada dos grandes, do Sporta e do Benfica, sob pena de cair para uma posição muito incómoda. Fez talvez a melhor exibição da época, é um Porto já consolidado e vamos esperar por um Porto sempre resiliente e nunca desistindo de conquistar o título. Este Porto já te parece mais o teu Porto, não? Sim, sim. Já me agrada mais, precisamente porque andam a jogar os melhores jogadores e aqueles jogadores que uma pessoa não percebia o porquê de estarem no banco, muitas vezes estarem na bancada. O Galeno, que houve aí uma altura que não jogava. O Nico Gonzalez, que não jogou no sábado, mas também não contava. Portanto, o Francisco Conceição, que não jogava a titular, entrava sempre assim aos 60 minutos, 70 minutos. E, portanto, o Sérgio Conceição percebeu no jogo do Boa Vista, que para além da exibição fraca que o Porto fez no Boa Vista, percebeu a contestação por parte dos adeptos e foi obrigada a mudar a ideologia, a reformular-se, não é? E, portanto, desde o jogo do Boa Vista, que o Porto tem vindo e crescendo em todos os jogos, Taça de Portugal, agora no campeonato também, foi um jogo em que o Porto fez aquilo que não tinha conseguido fazer até esse jogo, que foi ser 100% eficaz. Porque já não me lembrava da última vez que o Porto ganhou um jogo por 5-0. O Porto, nesta época, era sempre jogos sofridos, 1-0, 2-1. Portanto, ganhou por 5-0, não sofreu, que também é muito importante, porque o Porto andava sempre a sofrer golos, não sofreu. E não esquecer que foi contra um Mourairense, que é uma das equipas sensação deste campeonato, que está a fazer um excelente campeonato, tem uma boa equipa, um bom treinador, penso que até vai em 6º ou 7º lugar. Vem em 6º. Vem em 6º, portanto, vai no topo da tabela. Até esperava, sinceramente, que fosse um jogo mais competitivo, de parte a parte, mas ainda bem com o Porto. Criou ocasiões, concretizou as ocasiões e, para além de satisfazer os adeptos, inspira confiança para os jogos que ir bem. É o melhor Porto nesta época, Fernando Jorge? Sim, vamos lá ver. Eu concordo com tudo que diz ali o Diogo, mas temos que ver uma coisa. O Sérgio Conceição não mudou só por mudar, ou por achar que o Porto devia jogar de outra maneira. O Sérgio Conceição mudou tão bem quanto a mim, e vamos verificar isso quando acontecer a chegada do Taremi, da Taça Asiática e do Zaidou, do Cane. Se ele vai manter esta equipa ou não, então o Taremi vai para o banco e o Zaidou também. O Ender, para mim, fez uma das melhores exibições, porque realmente o Moreirense trocou bem a bola, mas o Moreirense também perdeu a ponta de lança, que era um indivíduo que estava a fazer golos, eles venderam-no, e, portanto, não tem finalização. Notou-se isso. Na primeira parte, até jogaram bem, os primeiros 20, 30, 35 minutos, o Moreirense trocou bem a bola com o Porto. Teve dificuldades o Porto em criar situações de golo. Criou uma ou outra. O Porto foi mais categórico. O Porto joga agora mais, como é que eu ia dizer, ganhou espaço porque joga mais por fora, não é? O Francisco Conceição e o Galeno, que andavam no banco, não eram titulares indiscutíveis. O Galeno era, mas a partir de uma certa altura deixou de ser, abre mais o jogo e o Porto expande mais o jogo. E, portanto, e o Pepe no lugar aqui do, basicamente, do Tareme, não é? A auxiliar o Ebon Wilson, que está em forma também. Relativamente a este jogo, é um jogo muito parecido com o que o Benfica fez no Estádio da Luz contra o Rio Aabe, em que acabou por dar depois uma cabazada ou marcar bastantes golos. Não se notou isso na partida. Aqui foi quase igual. O Porto, na segunda parte, quase as vezes que ia à baliza, fazia os golos. O guarda-redes do Morinense, deixa-me dizer, até tem estado bem este tempo muito mal neste jogo. Pelo menos três golos. Ele podia ter feito mais qualquer coisa. Mas o Morinense não teve aquelas oportunidades. Não, não, não. Não teve. Falta o ponta-de-lança. Falta-lhes o ponta-de-lança lá na frente, jogou com o Alanzinho e o Pedro Aparício e tal. Trocam a bola, mas não tem profundidade a esta equipa. Portanto, o Porto ganha bem, tomou bem conta do jogo, mais ofensivamente e tal. O único, aqui, foi a única arbitragem do Luís Godinho, que para mim, de momento, é o melhor árbitro fisicamente e tecnicamente, que está a ter bons jogos e a desempenhar bem os jogos. E, portanto, teve uma arbitragem bem acompanhada pelo Barro e Oliveira, em que pode ter falhado por um amarelo ou uma situação qualquer, mas nada de grave. Deixa-me só dizer que, enquanto portista tenho que falar disto, que na quarta-feira foi a oficialização da candidatura do André Vilas Boas à presidência do Porto. Eu assisti à conferência, à cerimónia da presidência. Claro, à cerimónia. E gostei muito porque notou-se que foi um invento preparado. Andavam a criticar que o Vilas Boas nunca mais oficializava a candidatura e ele sempre disse que estava para breve, estava para breve e percebeu-se porquê, porque foi algo preparado. O discurso foi muito positivo, disse coisas muito importantes para o futuro do Porto. E, acima de tudo, quer haja pessoas apoiantes do Pinta Costa, quer haja pessoas apoiantes do André Vilas Boas e de outros possíveis candidatos à presidência, porque as pessoas têm que deixar o espírito livre decidir, portanto, livre decisão... A bucância a funcionar no clube. Não tentar influenciar aquilo que são as intenções de voto dos sócios do Porto. E acho que também é importante as pessoas não andarem aí com posturas de intimidar e de quererem pôr as outras pessoas receosas. E, portanto, em Abril vamos ver aquilo que será o futuro do Porto. Agora eu tenho que dizer que é preciso mudanças e penso que o André Vilas Boas vem com umas ideias muito positivas para transformar e alterar o Porto. Sim, gostaste, digamos, do discurso e das propostas do André Vilas Boas. Sim, sim. Em que ele, praticamente, também se mostrou muito grato, como todos os portistas, a Pinta Costa. E estavam lá figuras importantes, como o Maniche, o Jorge Costa, o Elton, o antigo Arredes do Porto, a família do Pedroto, que também é importante de referir. E um antigo diretor financeiro, o Angelino Ferreira, que foi um dos grandes obreiros dos primeiros anos da cidade do Porto. E fala-se que será ele a esfera do departamento administrativo do Porto. A parte financeira. Sim, sim, em princípio. Pois, que realmente é o grande calcanhar daquilo das direções de Pinta Costa, uma vez que, a nível de títulos, ele é o mais titular da história do mundo. A única coisa a realçar aqui, deixa-me só dar aí só uma parte, é que todos nós temos que saber sair. Exatamente. E há muita gente que não sabe sair. E o Pinto da Costa, quanto a mim, além do trabalho meritório que fez ao longo desses tempos todos, já devia ter saído há dez anos. E estes últimos dez anos é um prolongamento e, na balança, ele está a desequilibrá-lo no mau sentido. E, portanto, os sócios do Porto vão às urnas agora, independentemente dos resultados desportivos, que também vai ajudar também em termos de votação, a favor ou não do André Vilas Boas. Acredito que o Porto está numa fase de transição, muito sinceramente. Por aquilo que eu levo a perceber, os Super Dragões vão ser poucos, provavelmente, para evitar uma possível derrota do Pinto da Costa nas próximas eleições. É a minha opinião. A minha opinião, ao contrário, é que se Pinto da Costa se candidatar, volta a vencer. Bom, entretanto, a semana vai prosseguir e vai prosseguir não com a Liga Biclique, mas sim com a Alianz Cap. Quarta-feira, Estoril, uma vez que é a grande surpresa destas meias finais, digamos assim, eliminou o Porto na fase de grupos. O Estoril vai defrontar o Benfica e depois será outro grande embate, Braga-Sporting. O que é que nos oferece, pelo que nos diz, a vacinar para estes dois jogos? Ao contrário. Primeiro o Braga-Sporting e depois, na quarta-feira, o Benfica-Extoril. Relativamente, é indiferente porque têm que ganhar um ou outro para depois disputarem a final, que é no dia 27. Aqui, relativamente a estes dois jogos, eu acho que vão ser jogos interessantes, no sentido de que devem jogar ao ataque sem receio nenhum. Vamos ver um Braga mais ambicioso, acredito, porque o Artur Jorge está pressionado neste momento. E porquê? Porque, em termos classificativos, o Guimarães está à frente. Neste momento, se acabasse o campeonato, o Guimarães era o quarto classificado e o Braga era o quinto. E, portanto, o Salvador ainda não acredito que vá perdoar esta ofensa, não é? Porque foi uma unidade muito grande. Sim, esta ofensa humilhante de um Braga que investiu e tem uma equipa muito superior ao Guimarães ficar atrás do Guimarães em termos classificativos. Estamos a falar para agora, agora. Portanto, acredito que vai ser um bom jogo reinhido entre o Braga e o Sporting. Relativamente ao Benfica, isto para ele. Mas o favorito para ti é... O favorito para mim é o Sporting, naturalmente. Acredito que o Sporting, como o Braga vai jogar aberto, o Goikers vai fazer, mais uma vez, miséria, provavelmente. Talvez. Vai ter terreno para isso. Relativamente ao Benfica em Estorilha. Já está, um jogo... Se eu fosse treinador do Benfica, com meia dúzia de treinos, e que os têm tido, nomeadamente nestas aquisições novas agora, era um teste metê-los agora neste jogo. E, provavelmente, se calhar é isso que ele vai fazer. Isso vai dar alguns minutos a alguns novos que chegaram agora e a outros que já chegaram com mais tempo, ao caso do Marcos Leonardo, tem que jogar a titular. Indiscutível, até pelo que tem feito. Portanto, tem que jogar mais tempo, pelo menos, mais do que meia parte. E estes novos que jogam agora, e tirar alguns lá que não estão em forma, João Mário, o lateral esquerdo também, que agora é um jogador também, e pode, já tem uma semana, quase duas semanas, o Carreiras com o jogador. Portanto, o Benfica pode ficar mais equilibrado e o treinador tentar aqui, em jogo, assimilar outra capacidade para o Benfica, e o Benfica melhorar substancialmente. E depois teremos a final... E o favorito é o Benfica, então? E o favorito, em princípio, será o Benfica, até porque o Estoril tem perdido estes jogos, não é? Sim. Acreditas nisso? O que é que te parece? Será o Sport e o Benfica, uma vez que são favoritos perante o Greg e o Estoril? Sim, sim, eu acredito que sim. O Benfica penso que não terá, assim, grandes dificuldades em ganhar ao Estoril, porque também tem ganho-jogos e é aquela motivação extra de se ganharem aquele jogo vão para uma final. O Estoril ainda agora perdeu para a Liga. Aliás, desde que ganhou ao Porto, a partir daí, começou a perder. Deslumbrou-se com a vitória ao Porto. E o Sporting acho que até tem trefa mais complicada comparativamente com o Benfica, mas o Sporting penso que acabará por ganhar o jogo. Discordo um bocadinho da opinião do Jorge, no sentido que o Braga quase de certeza que irá entrar com uma postura assim mais defensiva e de jogar no contra-ataque, porque o Artur Jorge é, mesmo assim, uma atitude receosa, ainda por cima sabendo o bom momento do Sporting. E só se se apanharem em desvantagem, ou em desvantagem no marcador, ou se tiver assim ocasiões de contra-ataque é que irá aproveitá-los. Agora, tomar a iniciativa de jogo e querer trocar a bola, penso que irá ser mais o Sporting a fazê-lo. E portanto, também espero uma final do Benfica-Sporting. Eu penso que, neste momento, qualquer equipa, tirando talvez este Porto atual, tem que jogar na defensiva com o Sporting, porque o Sporting realmente apresenta uma equipa já de tal maneira mecanizada que é tipo rolo compressor dentro do campo. Entretanto, houve um mercado de transferências. Neste particular, o Benfica esteve sempre o mais ativo e acaba de contratar vários jogadores. O que é que, Fernando Jorge, o que é que tens a falar sobre o mercado? Relativamente ao mercado, não temos assim grandes aquisições. Temos algumas, nomeadamente o Benfica que é o que está mais ativo. O Sporting mantém-se na mesma, o Coba praticamente já assinou, vai jogar só agora a Taça da Liga ou a Allianz Cup e depois vai para o Sporting e por 4 milhões é um bom jogador, eu já disse aqui as referências. Como tu dizes, é uma grande aquisição. Relativamente ao Benfica, o Benfica saiu o Chiquinho, foi ao Olympiá que já foi apresentado, o Gonçalo Guedes de Villarreal até já jogou este fim de semana, empataram, e o Juracek, que também ao Offenheim, por empréstimo, que fica lá com uma opção de compra de 12 milhões. Vamos ver se vai exercer ou não e se o Benfica aqui perde pouco relativamente ao que comprou. Acredito que ele irá no Offenheim, provavelmente vai lhe dar mais minutos do que lhe deu o Roger Smith e até é capaz de ficar lá. Não chegámos a ver verdadeiramente se ele é um bom jogador ou não. Na minha opinião, melhor do que o Morato naquela posição é de certeza absoluta, porque não acredito que o Morato, e aliás o Morato fez um bom jogo neste último jogo, mas não sai daquilo. Não chega. É curto em termos de grandes equipas que aparecem ao Benfica pela frente e em termos de outros campeonatos. É curto. O Lucas Baríssimo, o Benfica teve sorte aqui, porque afinal trocou o Corinthians quando já estava tudo praticamente alinhavado e o preço de 8 milhões e o Benfica ganha mais de 1 milhão, já dá para aqui para as aquisições que fez, provavelmente, e se calhar é contar com isto que o Benfica faz uma aquisição... Já vamos dizer qual é, exatamente. por 9 milhões, portanto o Benfica ganha mais de 1 milhão aqui. Relativamente às entradas, o Marcos Leonardo já lá estava, já lá está. O Prestiani só pode jogar a partir do dia 31 de Janeiro, que é quando faz os 18 anos, que é para assinar pela Benfica, senão ainda não pode jogar porque tem só o clube anterior. O Albert Fernandes já lá está há uma semana e meia também, vai provavelmente jogar a Taça da Liga, acredito que vai ser uma experiência aqui para ele. e o Benjamin Rollseider, que é um grande jogador, acredito que é mais um que vai fazer a diferença no Benfica. E aqui o treinador Roger Smith é aquilo que eu digo, vai ter grandes dificuldades de conseguir pôr o 11 lá dentro e que não estejam alguns no banco desanimados. Pois. Porque eu agora vou ver qual é a qualidade deste treinador. Não é por acaso que o Chiquinho ontem fez uma declaração e não avançou mais, mas provavelmente vai avançar depois até ao fim, em que ele diz, perguntar-lhe porque é que ele saiu do Benfica agora, e ele disse, eu saí do Benfica agora porque havia muita coisa para dizer. Ah. Portanto, isto é uma grande incógnita. E nós percebemos muito bem o que é que havia para dizer. É que no Benfica, com este treinador, o Sr. Roger Smith, há os filhos e os afilhados. Naturalmente, e eles estão à vista quem são os afilhados do Sr. Roger Smith, porque lhes dá minutos, independentemente a outros que vão lá para dentro e jogam minutos, fazem uma falha ou falham ou algo do género e vêm cá para fora. Há alguns que jogam mal, 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 mal e continuam, e outros nem sequer é dado as oportunidades. Temos provavelmente mais uma saída, por desánimo, acredito eu, porque eu olho para a cara do Musa, e ainda agora neste jogo, entrou a dois minutos do fim, ou três, olha-se para a cara dele e vê-se que está desanimado, porque passou de primeira a seguir ao Gonçalo Ramos, era ele, ele passa de segunda figura, no caso da saída do Gonçalo Ramos, para a primeira figura, agora passa para a quarta, até o Teng se tiver melhor do que ele. Portanto, o Benfica vai acabar por dispensar o Musa, vai só jogar a Taça da Liga e provavelmente o Musa vai sair, e o Benfica vai ficar com o indivíduo que devia despachar quanto a mim, que era o Arturo Cabral, ou tentar um empréstimo com alguma coisa do género, e ficar com o Musa para ficar mais reforçado na linha da frente. O Benfica fica com uma quantidade de jogadores acima da média, jogadores que vão fazer a diferença, e eu quero ver estes jogadores a jogar, por isso é que eu digo que em termos de plantel, o Benfica está superior, muito superior ao Porto, superior ao Sporting, só não está em termos de fio de jogo, porque o Sporting estão todos bem, mas nós temos que ver o seguinte, é que ainda falta a segunda volta do campeonato, e se o Guiocas vai aguentar esta pedalada até ao fim, ou se não tem uma lesão, ou leva uma carteixada ou alguma coisa do género, e poderá vir cá para fora. E o Sporting, sem o Guiocas na frente, é um Sporting. Com o Guiocas é outro, completamente diferente. Portanto, vamos ver, ainda há muito campeonato. Relativamente ao Porto, saiu só o Fran da Barra, o David do Carmo já desapareceu até de haver também, nem sequer é convocado. Acredito que o David do Carmo vai acabar por sair emprestado, não se sabe a quem, mas o Porto neste momento está mais preocupado, ou sinto isso, mais preocupado com as eleições agora em Abril, do que propriamente em aquisições. E isto vai provavelmente endravar o Sérgio Conceição, que está um bocado com um plantel curto em termos de centrais. E o Braga, até agora, também nada. Tens alguma coisa a falar sobre o mercado ou passamos já para a PML? Só falar do Porto, que o David do Carmo, fala-se do Olimpiagos, que já estava certo no Olimpiagos, agora volta-se a falar da possibilidade do Olimpíaco de Lyon. Penso que seja importante para o David do Carmo sair, importante para o jogador para ele jogar e também ganhar confiança para a carreira dele, e também para o Porto receber algum dinheiro. Vai perder dinheiro porque pagou 20 milhões, no máximo se receber 15 milhões já é bom. E fala-se que o Sérgio Conceição, tendo em conta as debilidades financeiras do Porto, que quer apenas um central, falou-se daquele central turco que já falei, o Soyuncu, do Atlético de Madrid, que já ia ser oficializado no Fernevados, ainda eram aí a circular e fotografias dele em Istambul, mas ainda não foi oficializado. Portanto, não sei se poderá vir para o Porto. É um central que eu aprecio e que gostava, mas sei que é caro. E mais recentemente, até hoje vem na capa do jornal o jogo, o central URI Mina, que é um central colombiano da Fiorentina, que já pertenceu ao Barcelona, teve muitas épocas no Everton. Nunca foi um central por aí além. É um central muito alto, robusto, mas penso que se me dessem a escolher entre o Soyuncu e o URI Mina, nem pensava duas vezes e ia para o Soyuncu. Agora temos que ver que o Porto está interessado nesse central, porque está em final de contrato e o Porto, neste momento, as únicas possibilidades que tem para contratar jogadores é sim jogadores baratos ou em final de contrato, e não esquecer que irá contratar um jogador já de 29 anos. Portanto, não é um jogador jovem com uma perspectiva de futuro e depois vendê-lo por vários milhões para a frente. Fazer mais balias. E, como sempre, terminámos com a Primeira Liga, que teve uma jornada, digamos, desdobrada em duas, não é? Sim, exatamente. Temos poucos jogos para comentar, mas o Liverpool continua na frente. Sim, este fim de semana foi a continuação do fim de semana passado. Portanto, é a jornada dividida em dois fins de semana. Portanto, assim, os jogos mais importantes. No sábado tivemos o Arsenal com o Crystal Palace. Uma goleada. Uma goleada. Penso que foi uma goleada porque o Arsenal conseguiu desbloquear o jogo por um lance de bola parada. Portanto, um canto que originou o primeiro golo. Porque se não fosse de bola parada, eu penso que o Arsenal iria ter muitas dificuldades. O Crystal Palace é uma equipa que se bate muito bem contra os grandes de Inglaterra. Tem um treinador muito experiente, o Roy Hodson. E o Crystal Palace... Criamos sempre muitas dificuldades ao Manchester City, ao Arsenal, ao Liverpool. Porque é uma equipa que defende muito bem e depois tem jogadores excelentes para sair no contra-ataque. Mas no sábado não foi isso que aconteceu. Não foi o que aconteceu porque sofreu o primeiro golo de bola parada e depois esse golo desbloqueou o jogo. E depois até o Arsenal marcou outros golos de bola parada. O que também é um bocadinho estranho, tendo em conta que o Crystal Palace costuma defender muito bem em cantos. Claro. Depois, ontem também tivemos um jogo muito importante, que foi o Bornemouth com o Liverpool. O Liverpool ganhou o 4-0 e confirma o bom momento e confirma aquilo que o Jurgen Klopp disse quando foi questionado como é que iria ser agora o jogo do Liverpool sem o Salah, sem o Endo, que vinha sendo titular. E o Klopp disse que ia ter que fazer bons jogos com o plantel que tem e só para vermos a equipa que o Liverpool apresentou. Portanto, o Trent Alexander-Arnold, que é o melhor de fazer direito, na minha opinião, na atualidade, está lesionado num jogo e apostou num jogador jovem da formação do Liverpool que chama-se Bradley e que esteve lá direto num dos golos do Liverpool. No meio-campo, o Endo, que então foi para a taça asiática a representar o Japão, jogou o McAllister, que também é jogador de seleção argentina, e jogaram dois jogadores que também são da formação do Liverpool, o Curtis Jones, que até elogiaste contra o Newcastle, e o Harvey Elliott, que é um jogador também muito bom. E depois aqui há uma transformação muito interessante no ataque, portanto, num Assalá, o que é que o Jurgen Klopp faz? Põe o Darwin Nunes a extremo esquerdo, porque o Darwin Nunes, na minha opinião, até joga melhor a extremo do que a ponta de lança, porque é um jogador rápido, que joga melhor com espaço, joga melhor em espaço do que estar ali a ser pressionado pelos centrais, e, escusado de ser a dizer, o Darwin Nunes fez este papel de extremo muitas vezes no Benfica, faz agora também no Liverpool, e o Diogo Jota à ponta de lança, que o Diogo Jota não é daqueles pontas de lança altos, robustos, é mais uma espécie de falso novo, faz o papel que o Firmino fazia, e marcou dois golos, é um jogador excepcional, e, portanto, o Liverpool, aqui com algumas transformações no esquema de ataque... Tu o Luís Dias não podia jogar. O Luís Dias jogou, mas ontem não esteve assim ligado a nenhum golo, mas também não fez uma má exibição, mas era de destacar precisamente o Darwin Nunes e o Diogo Jota, porque foram os dois que marcaram, cada um marcou dois golos, portanto, marcaram quatro golos, e o Liverpool mantém assim a distância para o Manchester City, e de relembrar que o Manchester City ainda tem um jogo em atraso, portanto, o Liverpool vai em primeiro, à condição, e, portanto, não há muito a falar, mas o jogo mais importante foi este, o Liverpool. Ok, e com esta súmula curta da Premier League, nos despedimos, desejamos a todos uma ótima semana, como sempre. Obrigado, boa semana.